O dia começa assim ó, fazendo compras, olha isso, aqui atrás tem mais, olha o tanto de compra que a gente fez E deixa eu te mostrar o valor pra você ver, como aqui na Zoropa é diferente ó, 94 euros, um carro cheio de alimentos Diferença muito grande lá do Brasil, não dá nem pra me comprar metade disso Eu disse que eu estou focada, eu falei, eu falei, olha o que eu estou fazendo agora meu amor, dando uma caminhadinha Porque eu tenho que buscar algo, mas a caminhada é longa E depois talvez eu ainda vá pra academia, mas pelo menos uma caminhada hoje Tô cansada Eu estou fazendo, muito orgulhosa, vou dar uma corridinha já já Tipo assim, corre e para, corre e para E já estou no quinto dia sem comer carne, carne, carne Eu tô comendo assim, salsicha, presunto, tá? Tudo natural E eu vou fazer umas receitinhas hoje pra postar no canal Sim, é nóis, olha que lugar lindo As ruas das Holandas Gente, olha só as casas, ó Não tem muro Deixa eu mostrar pra vocês Olha as casas Não tem muro Assim, pra separar O quintal tem, tá? Porque a minha casa é tipo essas daqui E aí no quintal tem muro sim, né? Pra separar o quintal, a privacidade Mas na frente não tem, ó Tá muito massa Deixa eu correr um pouquinho agora e depois eu mostro mais coisas pra vocês Aí meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bem, pois hoje eu estou ali na corda bamba Olha só o que eu fiz Salada de maionese Porque nós vamos ter um churrasco E eu tinha que fazer essa salada Agora tu tá achando que é uma salada com batata? Nada disso É uma salada low carne, pessoal Essa salada aqui eu fiz especial pra hoje Porque eu queria fazer uma salada de batata E eu pensei, não Eu já tô vários dias ali Eu tô perdendo peso Então procurei uma receita E achei essa receita da salada low carb Pra acompanhar com o churrasquinho Então ficou mara! Eu vou postar a receita dessa salada aí, pessoal E vocês vão amar Quando vocês fizerem essa salada Pra comer com o churrasco em verde Aquela salada famosa Vocês vão dizer É isso que eu quero Muito bom! Mas o dia ainda não acabou Minha visita ainda não chegou O churrasco ainda não foi pro fogo Quando chegar na hora Eu falo pra vocês, viu? E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Estão bem? Hoje é dia de adorar ao Senhor Hoje é outro dia Vou contar sobre o meu churrasco Que foi maravilha, pessoal Não deu dor na consciência Porque eu comi super saudável Meu bucho não ficou grande Tô muito feliz Mas vamos pra igreja agora, né? Não falei como foi ontem Nossa, que essa câmera tá muito ruim Vala, mulher Mas tá! Tem outra coisa melhor É isso aí É o que tem pra hoje Então a gente já tá no outro dia Vocês viram aí Foi um culto maravilhoso Eu chorei Tudo que teve uma história muito triste lá De uma menina Que foi... De quatro anos foi abandonada Pela mãe na China Se você me segue no Stories Você já sabe da história Mas como você não me segue, né? No Instagram Você não sabe História muito triste Fiquei pensando Pensando A menina abandonada pela mãe Jogada num trem Por causa de um macho velho Que ela disse Eu quero ficar com o meu macho E o macho não... Não... Queria ficar com a menina, né? Com a filha dela Que ela era mãe solteira Então ela preferiu Ficar com o macho velho dela E aí a menina foi abandonada Uma... História assim Me segue lá no Stories Que talvez você correr ainda tá lá O que eu fiz pra comer? Uma salada low carb Juntamente com outra salada E baião de dois E eu fiz baião de dois, né? Porque é o povo holandês Não sabe que é nada de português De brasileiro Se for fazer um baião de dois, né? Pra esses branquelos aí Vamos ver o que eles vão achar Ó, eu falo branquela Tá mais o meu Tá metido no meio Que ele também é holandês E ele gosta de baião de dois Aí eu fiquei pensando Será que eu vou tocar nesse baião? Não, meu amor Não toquei Não Pra não dizer que eu não toquei Foi meia colherzinha Só pra sentir o gosto E aí eu comei churrasco Com a minha salada low carb Que eu tô muito feliz Acordei com o bucho lá dentro Porque eu não comi carboidrato ontem E hoje vai ter mais visita Então nós vamos comer novamente Só que eu não vou comer novamente carboidrato Vou continuar na minha salada Pois é, pessoal Era isso que eu tinha pra falar pra vocês Super contente Super bem Pessoal, obrigada aí pelos comentários de todos Fica com Deus A gente se vê no próximo vídeo E me segue lá no Instagram Que eu tô gostando muito de postar stories lá Beijo e tchau